A dobra com a cabeça cheia de com pleno arrasar Desco todas as minhas melodias, vou pra gravadora gravar Antes de entrar no carro, ligo o som, vou gravar Antes de gravar, eu escuto um velho amigo a cantar Me dá um toque, toque, toque no rock Me dá um toque que eu quero dançar Me dá um toque, toque, toque no rock Me dá um toque que eu quero cantar Ao chegar na gravadora, o guarda vem apitar Por mais que posso correr, mas o guarda vem me pegar Parou e o guarda me pede para tudo começar Me dá um toque, toque, toque no rock Me dá um toque que eu quero dançar Me dá um toque, toque, toque no rock Me dá um toque que eu quero cantar Me dá um toque, toque no rock Obrigado.